Olá, amigos da Página 2, muito bom dia, prazer enorme estar com vocês nesse sábado. Página 2 hoje tem um tema muito importante, uma conversa muito interessante, está relacionada ao interesse de todos nós e agora, não só daqui, descubro que é um problema mundial, portanto é de uma abrangência enorme o conteúdo que nós vamos produzir a partir de agora, com dois convidados ilustres que eu já vou apresentar. Seja bem-vindo à Página 2 esse sábado, eu sempre faço questão na abertura dos nossos programas deixar claro os eixos de atuação, a nossa carta de princípio ético, digamos assim, se baseia em alguns eixos muito interessantes do bem-estar ao desenvolvimento sustentável, da economia colaborativa, da inclusão, educação, do mercado de trabalho, do comportamento, da inovação tecnológica e das coisas que movimentam a nossa cultura. O tema de hoje eu posso encaixar no bem-estar, posso encaixar no desenvolvimento sustentável, como também posso encaixá-lo na inovação tecnológica. É um trabalho de pesquisa, é um trabalho que não começa agora. Agora vem os resultados, quando pessoas se debruçaram sobre análise, sobre estudo, especificamente, de algo que mal se vê, quase invisível, um inimigo que, desculpe a expressão, mas detona as reuniões, o nosso ambiente de trabalho, o nosso lazer, que é o maruim. Mosquito pólvora, como é conhecido em outros países, aliás, tem várias nomenclaturas, mas o trabalho mais consistente dos últimos tempos está sendo realizado em solo catarinense, na região do Vale do Itapocu, onde dois desses estudiosos estão aqui hoje com a gente para debatermos sobre esse tema e conhecermos um pouco mais do trabalho desenvolvido e de como, de certa forma, ajudar a população que vive, não só no campo, desgraçadamente também nos centros urbanos, convivendo com esse problema chato, sério, que é o maruim. Eu sempre dizia assim, e agora não digo mais, porque eles incomodam da mesma forma, mas eu sempre dizia que, ah, que bom que o maruim é tão pequeno, se ele fosse grande, ele dizimava a população mundial. Mas, na verdade, os efeitos são enormes. Muito bem-vindos, professor Linneu Delciampo, físico, com mestrado em ciência espacial. Ele também fez seus estudos de aprofundamento na Alemanha e é um dos meus convidados de hoje. Muito bom dia, seja bem-vindo, professor. Muito bem-vindo, enorme. Tudo bom? Muito bem. Linneu, uma grata satisfação recebê-lo aqui. Sei que você é uma dessas pessoas que aprofundou estudos e tem trabalhado no sentido de tornar a vida melhor para as pessoas, ou seja, o bem-estar do cidadão. Sem dúvida alguma. Está dando muito prazer esse trabalho? Isso é aquela história, né? O que a gente faz com prazer, a gente não trabalha, né? Então, isso é muito bom. E muito bom estar aqui. Me permite fazer comentário. O astral aqui, a energia aqui é muito boa. Muito bom estar com o senhor. Esse programa sempre é feito com locações externas. Hoje, excepcionalmente, nós estamos fazendo aqui no estúdio da PG2, mas também estou muito contente. E o meu outro convidado, Gilmar Erzinger, ele é um bioquímico, podia ter feito cerveja, até pelo nome, né? A gente tem aqui uma cerveja com um nome meio parecido. Pessoal da Erzinger, bom dia. Mas ele fez mestrado e doutorado na USP. Depois também fez um pós-doutorado na Alemanha, se aprofundando como pesquisador nessa área. E hoje, depois de editar livros, de escrever sobre, inclusive, febre amarela, que está se incidindo aqui na nossa região agora, assustadoramente. Ele está aqui no estúdio da Página 2. Seja bem-vindo, Gilmar. Pra ver, ele é tudo nosso, né? E a oportunidade, eu acho que é uma oportunidade ímpar, né? De mostrar que nós, além de fazermos ciência, fazemos em Santa Catarina a pesquisa, e que a gente também possa sair do nosso laboratório e fazer uma aplicação para a melhoria de qualidade de vida da população. Isso nos deixa extremamente felizes. Duvido que dinheiro pague isso, né? Não, não tem dinheiro que paguei. Porque tem essa coisa, né? Que você promove com a tua ação, o bem-estar da sociedade. Sim, sim, sim. E vocês estão confiantes de que esse bem-estar está a caminho mesmo, está sendo desenvolvido? Sem dúvida alguma. Isso é um problema que atinge não só a Santa Catarina, atinge o Brasil inteiro, inclusive, já está sendo procurado, nos procurando o Brasil inteiro e fora do Brasil também, né? Há anos se tenta achar uma solução e acho que nós desenvolvemos uma solução economicamente viável e ecologicamente sustentável. Porque não é um produto agressivo, não agrotóxico, né? É uma tecnologia baseada em tecnologias verdes, que a gente pode chamar assim. Tá certo. O maruim, onde ele ocorre? É verdade que está em todo o mundo? Bom, ele ocorre na Europa, em todo o mundo. Na realidade, ele é de clima tropical, teoricamente, nas florestas amazônicas, na floresta equatorial da África. E com a parte de mestizização do mundo, ele se espalhou. Qual é o problema? Ele foi para áreas onde não há competidor biológico para ele, onde há excesso de nutrientes para ele e onde ele desenvolve com grande facilidade, né? Porque ele não é original daqui. Faz parte das chamadas... Vou chamar isso, não é bem uma doença, mas pode ser uma doença emergente. Por quê? Porque ele está emergindo cada vez mais e se nós não controlarmos, nós vamos entrar em um estado extremamente... Aonde ele não ocorre? Então, vou fazer a pergunta agora inversa, Alineu. Aonde que ele não incide? Hoje, acima de 4 mil metros... Acima de 4 mil também não. A Cordilheira dos Andres não tem. Também não. As neves eternas. E dizem que na Nova Zelândia, mas essa informação já tem dois anos, então a gente não sabe... Capaz, já está lá. ...publicado. Infelizmente, pode estar lá. Foi a movimentação do ser humano... É, a movimentação do ser humano, transporte de cargas, não só dele, né? Todas as doenças, se for ver, por exemplo, as doenças viróticas, tipo Xixungunya, tudo era de África ou de outros lugares, elas vão querendo não... Dengue, a dengue não era daqui. Então, essas doenças vão acontecer. Febre amarela é uma doença endêmica de florestas. Nós vamos invadindo as florestas, ela vai nos atingindo indeterminadamente. Quanto mais a população vai agredindo o meio ambiente, no sentido de todos... Entrando em espaços que eram de áreas restritas, ela se aproveita desse ambiente. O Gilmar Ersinger editou um livro já faz um tempo atrás. Ele prognosticou a chegada da febre amarela aqui na nossa região, há tempos atrás. Daqui a pouco a gente vai entrar em detalhamento de todos esses assuntos. Nós vamos mergulhar, de fato, nesse trabalho de pesquisa desses dois ilustres convidados hoje. Eu sei que você tem interesse nesse tema, então fica com a gente. O intervalo é muito rápido. Eu quero dizer que nós temos alguns apoiadores muito importantes e quero destacar aqui a presença deles todos. Da cervejaria BORC. Viva como nunca, BORC como sempre. Por favor, beba com moderação. Arroz da Alfogo, arroz integral, uma das novidades. Vidas Instituto de Assistência e Saúde, com excelência em qualidade de gestão hospitalar em oito municípios de Santa Catarina. Cicóber o Vale Maior, mais forte, feito para você. A Medical Core, nossa clínica do coração. Doutor Moser, cuide bem do seu coração. A Unifique, tecnologia que nos conecta. Agora, o conteúdo da página 2 já está no Unifique Play, hein? Com muita qualidade. Você pode assistir os nossos programas, o nosso conteúdo, também no Unifique Play. Paromas Restaurante Pizzaria. O Labotim, tudo por amor à vida, um laboratório de grande renome aqui. Da Unimed, está com a gente. A UniaSelv, o ensino EAD e semipresencial, daqui a pouco eu falo um pouco mais. E também do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, com ações sociais muito importantes, colônia de férias para filhos e associados. São esses os nossos apoiadores. Pessoal, a gente volta daqui a pouquinho, então. Como eu já disse antes, falando um pouco mais do Maruim. E eu descubro algo que me chamou muita atenção, e nós vamos começar desmistificando isso. Enfim, o Maruim é um inseto ou é uma mosca? É um mosquito ou é uma mosca? Essa é a colocação melhor. Mosquito ou mosca, a gente vai tirar a sua dúvida daqui a pouquinho. Borc, cerveja artesanal de verdade. A pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo. Tradição e qualidade na sua mesa. Labotim, exames laboratoriais. Tudo por amor à vida. Cicobi Eurovale. Maior, mais forte, para você. Seja um cooperado da Cicobi Eurovale. UniaSelv, graduação em pós. No EAD ou no presencial, a UniaSelv é a melhor escolha. Medical Corps. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Unifique. A tecnologia nos conecta. Conecte-se já. Estamos de volta aqui na página 2. Hoje, a vedete do programa, o astro maior do programa, é o Maruim. Desse tamanho, não dá nem para ver. Muitas vezes você o vê quando confronta na tela do computador, ou diante de um papel, um tecido branco. Mas o estrago que ele provoca... Aliás, vamos falar um pouquinho disso já. Desmistificando, então, a questão que eu levantei quando encerrava o primeiro bloco. Quando é que vocês descobrem que há dúvida entre ser uma mosca ou um inseto mosquito? Na verdade, vamos desmistificar, deixar bem claro. Eles chamam de mosquito pólvora porque ele tem algumas patinhas grandes, as pernas grandes, lembra muito o pernilongo, olhando no microscópio. Mas ele é de uma outra espécie, ele é mosca. Ele é mosca? Inclusive, internacionalmente, o nome dele é blackfly. Fly são as moscas, então ela é uma mosca preta. Uma mosca preta. Entendendo? Os Estados Unidos, na Europa, é tudo blackfly. Se você for procurar um artigo científico, você sempre vai procurar blackfly. Entendeu? Então, ela é uma mosca. Então, ele tem uma fisiologia, uma coisa da família das moscas. Então, ele é identificado filogeneticamente, tem tipo de asas diferentes do que tem os mosquitos. Mas, claro, isso é normal, a população aqui no Brasil é apelidora de mosquito pólvora porque ele é semelhante. Mas, então, entendendo dessa forma, a gente também entende hoje que alguns produtos, mesmo de ponto de vista não agressivo, tipo o BTI, eles não atingem o maruim, isso atingem o borrachudo e atingem o mosquito, porque o borrachudo e o mosquito são mosquitos. Certo. Entendendo? E o maruim não é. Então, é o seguinte, o BTI, até estão tentando vender BTI também com atividade, ele não tem atividade comprovada sobre o maruim. Entendendo? Ele tem uma comprovada sobre todos os mosquitos. Entendendo? Claro que vai variar a formulação. Se for mosquito mesmo, o mosquito fica na superfície. Se for maruim, ele vai ser... Ou o maruim não, se for borrachudo, ele fica no meio das contas. Então, ele tem que formular diferente. Mas não funciona. Esse é um problema há muitos anos já, né? Eu tenho uma questão que eu queria levantar para vocês, porque eu estava dizendo, enquanto rolava o intervalo, nos nossos comerciais, que eu estou muito honrado hoje estar à frente de dois pesquisadores nessa área, porque eu achava muito grave a ocorrência do maruim e as consequências na sociedade. É numa reunião, é no lazer, em qualquer lugar ele incide. Econômica também perdeu. Econômica também. Na região de Icurupá, vários turismos, agroturismos, desistiram porque ninguém queria ir para lá. As pessoas estão parando de plantar banana ou contratando funcionário para ficar porque eles não suportam morar perto da banana. Isso está dando prejuízo econômico para a região. Olha só o que ele acrescenta ainda. Então, estou muito honrado mesmo de ter aqui com a gente na página dois hoje, esses dois profissionais, pesquisadores, Gilmar Ersinger e o Linneu Del Ciampo. Del Ciampo é quase campo e o seu trabalho foi para o campo mesmo. Não, meu trabalho foi para o campo, mas não tem assim uma relação direta. O Linneu, uma coisa bastante importante. Já falamos dos danos que ele causa ao convívio, de uma forma geral. A saúde, porque tem pessoas, eu sou uma dessas pessoas, que sinto uma alergia e a pele fica coçando mesmo e cria alguma consequência. Outras pessoas, não. Não, é porque isso é genético, né? Por exemplo, da mesma forma que o mosquito, são as fêmeas que vão sugar a gente. Entendendo? Então, por exemplo, as fêmeas precisam do sangue para conseguir fazer ovulação. E elas têm, a gente chama de probóscita, elas têm tipo uma agulha e essa agulha é lubrificada pela sua saliva, que é uma proteína, para ela poder penetrar na pele. Senão ela não consegue penetrar, não é tão dura assim. Então, assim, algumas pessoas identificam aquela proteína, coitado, a maioria das pessoas, eu também sou alerdo, mas eu conheço pessoas que não fazem nada, não coçam. Você não faz nada. E se coça, por exemplo, como ela faz uma dermatite e coça, então fica pior a irritação. Aquelas pessoas que não têm alergia, mordem, mas por não coçar, não vai dar aquela irritação na pele. Tem pessoas que ficam totalmente... Então, o Gilmar justifica que ele fosse psiquisar o maruim, você não estava incomodado. Mas eu sou incomodado pelo borrachudo. Ah, o borrachudo. Me diga uma coisa, consequências à saúde do homem? Bom, enfim, para animal ele pode transmitir, já transmitiu até aqui na região, a chamada doença da língua azul, que é um vírus, principalmente mais nos ruínos, na cabra, a ovelha, certinho, para ir na região de somento, já teve casos aqui em Santa Catarina, muito explorados. O maior problema é perda de produtividade, tanto para a gente, porque a gente fica irritado, tem que tomar antihistamínico, tem um custo alto de ambulatório, porque os médicos vão ter que fazer cremes, tudo certinho. Há uma expectativa, uma estimativa, por exemplo, que na produção de leite ele perde de 10 a 15% de leite, porque a vaca vai ficar irritada. Claro, incomodado. No caso dos frangos, perdem até 10% de peso. Então, você... Porque... Em todos os animais, eles são sugados de sangue. Em todos os animais de sangue quente, cachorro, galinha, porco também. Então, a perspectiva, se nós controlarmos isso, nós temos ainda, do ponto de vista, tanto de saúde humana, como saúde animal, um ganho ainda de produtividade, se nós controlarmos esse. Então, o produtor hoje está perdendo produção. Nós temos bacias de leite importantes nessa região. Nossa. Vamos nessa pegada de desmistificar certas coisas. Outra questão. Comenta-se muito que com a chegada da Palmeira Real, a gente trouxe também o Maruim. Mas vocês concentraram pesquisas nos bananais. É a banana? Não. Não necessariamente? Não, não é a banana. A banana ganha por volume. Por exemplo, o problema que começou a discussão há cinco anos atrás, quando a gente pegou, porque eu tinha uma outra tecnologia desenvolvida aí com a universidade, que a propriedade é a patente dela, nós desenvolvemos, eu com a universidade, que eu trabalho, nós desenvolvemos um produto que é um biocidicida ecológico, à base de clorofila, que controlava mosquito. Então, nós fomos procurados para ver se isso funcionaria para o Maruim. Entendendo? Então, esse é o detalhe. Começou na banana porque é uma história na região de Curupá, que é um dos lugares mais afetados, e ao ponto de vista de que havia até uma corrente econômica querendo parar o cultivo de banana. Na verdade, a banana, ela hoje responde, naquela região, por 60%, porque é muita banana. Então, cada pé de banana cortada, você tem um ambiente ideal. Mas se eu colocar, por exemplo, o estrume da vaca, ou de galinha, ele dá mais colicóide por metro de galinha. Entendendo? Eu substituí aquela cultura por uma cultura, por exemplo, intensiva de gado, eu vou ter um problema. É o caso de Chapecó, por exemplo. Chapecó não tem banana e não tem palmeira. Mas tem Maruim. E tem porco. Porque o porco, as fezes do porco, também é alcalina. A água é alcalina e o que acontece? É o ideal e o porco é sanguíquente. Uma fossa séptica. Uma fossa séptica não tratada? Não tratada. As nossas fezes também são alcalinas. Sim, as nossas fezes também. Prolifera ali. Também. Quando é que vocês vão identificar, começam de fato a pesquisar essa situação? Faz quanto tempo vocês estão nessa pegada do Maruim? Bom, isso acaba sendo o resultado de toda uma vida de trabalho, de pesquisa, em laboratório, que depois, aí mais ou menos um, o quê? Cinco, seis anos, que foi especificamente... Com o Maruim, estou seis anos. Seis anos. Então, nós estamos voltando agora, ainda depois de setos. Mas insetos já estão mais de dez. Foi quando o Gilmar publicou o primeiro livro nos Estados Unidos. Ele fez uma série de previsões que eu acho que ele pode falar. Ah, essa previsão sua, hein? Nossos municípios vizinhos aqui estão registrando febre amarela. Por que você sentiu a autoridade, Gilmar, de dizer que nós íamos ter em breve uma onda de febre amarela? No lugar, nós temos que entender por que Santa Catarina era um isolado entre Rio Grande do Sul e Paraná. Rio Grande do Sul e Paraná tinham dengue. Santa Catarina não tinha. Ecologicamente, nós temos um mosquito da mesma família que é o Aedes alupicus, que não é o Aedes egípcio. O Aedes alupicus pode até transmitir, mas ele é muito raro, ele é muito mal contaminado. Acontece que, por provavelmente um desequilíbrio ecológico, o Aedes alupicus, que tem um ciclo de vida um pouco mais longo que o Aedes aegípcio, está perdendo espaço para o Aedes aegípcio. Então, óbvio que nós vamos ter. Tendo mosquito, nós temos possibilidade de ter. Então, em 2012, eu fiz um livro com vários cientistas do mundo, mas o livro, só minha autoria, cada capítulo tem 36 coautores e tem o primeiro dois capítulos justamente sobre trabalhar com mosquito, controle de mosquito, dengue e malária. E aí, lá no livro que foi publicado nos Estados Unidos, a gente fez uma previsão, que foi eu que fiz uma previsão baseada na escala científicamente. Eu falei que em 2020 nós teríamos provavelmente uma área de um ano, eu errei por um ano. Quer dizer, não sou futurologo, não faço a leitura de cá. Mas tudo se encaminhava para isso. Por quê? Porque o grande problema, vamos explicar certinho, tanto do colicóides, de mosquito, qual é o grande problema hoje? as políticas, elas, mesmo no restaurante brasileiro, isso não é uma falha brasileira, no mundo, se tenta sempre atacar o animal adulto, o mosquito adulto, porque ele é adulto. Claro. Então, um mosquito adulto pode dar 600, 700 ovos, um colicóide, os 600 mil. Quando você fala colicóide, é do maruim. É o maruim. É a família. É a família colicóide. Então, ele bota 300 ovos, não é coisa. Então, se eu matar uma fêmea, ela já botou 300 ovos ali, está entendendo? Sim. Então, eu faço uma analogia, desculpe o público, mas é uma analogia mais ou menos assim. Eu vou, eu faço uma analogia bem, eu gosto de fazer muita analogia, né? Tipo assim, o que é mais fácil? Eu abortar ou usar um preventivo para não engravidar? Certo. Hoje, o Estado, no modo geral, estou falando de Estado política, prefere abortar, ou seja, matar já que está vivo. Quando muito mais fácil você fazer a prevenção de não deixar fazer seres vivos. Então, a nossa tecnologia, tanto do mosquito como do maruim, ela é baseada em acabar com os ovos e não com o mosquito. A de vocês. É, nós não vamos acabar, porque ele tem 30 dias. Teoricamente, eu acabando os ovos, 30 dias depois, eu começo a cair o número de colicóides. Lógico. Então, vocês vão atacar na base. O local de nascimento de criador. A tecnologia, ela é baseada justamente em evitar que se criem novos adultos. então os adultos vão continuar. O ciclo de vida dele vai acabar e aí, por exemplo, existe um ciclo que vai cair, tá lembra? Voltando então, é só para dimensionar o conhecimento dos nossos convidados hoje aqui. Esse trabalho foi nos Estados Unidos, o lançamento desse livro que você projetou para 2020, a febre amarela, ela chegou um ano antes. Bom, mas só para vocês terem ideia do trabalho de pesquisa envolvido aqui, de campo mesmo. Por exemplo, vocês querem ver, vou trazer um outro detalhe aqui interessante, que nós conversamos bem antes aqui de estarmos no programa e eu digo assim, saiu uma notícia e ela veio também da região do Vale do Itapocu, de que o alfavacão, o alfavaca cravo, como é conhecida, viria a ser o repelente natural do maruim. E eles não discordam disso, mas não existe um produto ainda, uma clorofila à base desse produto, por exemplo. Mas o trabalho de campo é tão minucioso que ele identificou o comportamento dos animais. Eu queria que você contasse isso para vocês dois, o microfone aberto, os dois. Foi observado durante o trabalho junto aos bananicultores que o gado, tanto o boi como principalmente as vacas, elas se isolavam perto da alfavaca, cravo, porque ela se coça ali, quebra a folha e vai sair aquele aroma que funciona como um repelente, porque ela fica incomodada. Então, é uma coisa assim que tem a ver com a observação. Observando a natureza, o comportamento animal, você se identifica com o ecossistema. como um repelente. É uma observação do meu lindo doutorado que provavelmente a gente, ou a gente, ou alguém queira fazer, sair de lá, o quê? Um repelente à base daquela... Vocês não estão trabalhando nisso? Não. Não, eu fiz um trabalho de extração, mas não sou fitoterápico, não trabalho propriamente dito. Está lá na tese dele, é de domínio público, que é interessante, claro que quando a gente trabalha com farmacêuticos, óleos essenciais, tem que fazer todo um trabalho dermatológico para ver que se isso... E repelente ele é. Agora, se isso pode ser aplicado em pele, tem que causar um processo alérgico, porque isso é um problema. E tudo isso. O essenso disso, muitas vezes, ainda fazem essensos para o quê? Para mosquitos. Claro. Pode ser que esse óleo, fazendo alguém que entenda de essenso, faz um essenso desse da safavaca cravo, com uma queima simples, ele tem um cheiro gostoso. Sim. Eu uso no tempero? É. Eu uso no tempero. É parecido com... Não é uma alfavaca comum? Não é um alfavacão. É um alfavacão mesmo. Ele dá um arbusto de dois metros de altura. É, dois metros de altura. Ele brota por tudo. Ele é impressionante. Não é o basílico, que chama a família do basílico, mas ele tem um cheiro muito semelhante ao alfavaca com uma folha parecida. Verdade, verdade. Então, popularmente, chamar de alfavaca cravo. Se eu plantar na entrada da minha casa e passar a mão lá no escândalo, o marido vai... Desde que se quebre a... É, tem que macerar, né? Tem que macerar. Porque ele sozinho não vai fazer nada. Ele tem que soltar o cheiro. Lembra que, da mesma forma que a alfavaca, não adianta você coletar e secar porque os olhos evaporam. Claro. A alfavaca só funciona... A citronela também é folha verde. É verdade. Esse é um problema. Bom, mas o que é o produto de vocês? Eu sei que vocês têm um acordo. Vocês não patentearam, mas em compensação. Estão pedindo patente. Estão fazendo isso, né? Estão mesmo. Então, eu sei que vocês não podem esmiuçar por completo, mas vocês acabam criando um produto que vai ser recomendado se utilizar onde ele incide. Principalmente, nesse caso, da região do Vale Tampucu, e Coupá, na banana. Não, não só na banana, vamos fazer em todos. o projeto é banana, criação de gado, criação de couro, palmito e galinha. Arroz. A plantação. Para cada uma delas, vai ter provavelmente uma forma de aplicar diferente. Quer dizer que é só pulverizar, pegar uma vila e pulverizar? Não, não adianta não. Porque, o que é? Onde é? Está na tese do domínio público, onde o maruim cresce. Nós temos que aplicá-lo no local mexe. tem a função a ver com o controle do pH. pH, ácido, colicoide, o maruim não cresce, desculpe falar na linguagem científica, e o maruim gosta de pH bem alcalino. Tipo nas fezes. Por isso que as fezes de galinha, fezes humanas, tiver, no curral, onde o gado faz uma grande concentração. Na fazenda, não é problemático ele ter no meio. Porque é uma sombra. Ele defeca, ele defeca e vai embora. E vai embora. A fêmea precisa do local perto e do sangue para fazer os dois. Então, se estiver longe, não há problema. Uma fêmea é uma bosta. A espécie é uma bosta de baquelar no meio do campo. Ela não é tão problemática como num estábulo. Como num galinheiro, onde você concentra várias galinhas. Está entendendo? Porque já está o ambiente propício e o local para ela fazer a voação. Dizendo da onde veio, na realidade, é um subproduto da indústria de alimentos que tem uma capacidade de... que é jogado fora. Entendendo? Não há necessidade de tratamento de fluente. Então, é uma matéria-prima teoricamente, vamos lá, abundante e gratuita, ainda hoje, daí mesmo, que se for pagar não há nenhum problema, que pode formular ela ao ponto de ela controlar o PH. Muito interessante. Nós vamos fazer um intervalo. Voltaremos daqui a pouco. A gente tem muita coisa para falar. Vocês estão vendo a importância da temática do nosso programa de hoje, aqui na página 2, porque está relacionado a todos nós. Quando nós fazíamos a pauta, alguém sugeriu esse programa devia ser feito mais próximo do verão, onde ele incide. Mas agora há pouco, antes da primeira onda de fluir, nós tivemos um veranico em junho e foi uma loucura de novo. Ele surge com toda a força e todo dia não tem hora para falar do Maruinho. Tem hora para falar de quando estudos estão aprofundados e já com resultados. Aí tem hora. Então, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Meus amigos, queria chamar a atenção para um detalhe bastante importante. Muitas pessoas, e não ocorre isso aqui no município de Timbó, onde está a sede da Página 2, ocorre em todo o Brasil, as pessoas confundem o pronto-socorro dos hospitais e para lá demandam as pessoas com gripes, com resfriados, com simples dores de cabeça, coisas, uma febre leve. Aqui em Timbó, a Secretaria Municipal de Saúde cria um horário estendido. Esse horário das 17 às 22 horas, na policlínica, é exatamente para tirar o fluxo violento das pessoas que vão ao hospital. Então, pense nisso, é um trabalho adicional com médicos, atendentes, todo o trabalho que você precisa de atendimento tem também na policlínica e você alivia a situação emergencial dos hospitais. Pode estar chegando alguém com risco de vida e você ocupando o horário dele. Pense nisso, uma questão de posicionamento cidadão. Então, é uma conquista da comunidade através do horário estendido da Secretaria Municipal de Saúde. Já voltamos aqui na página 2 com a entrevista do dia no programa Carlos Henrique de hoje, abordando a questão do maruim e as soluções que estão a caminho. Porque, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperi e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Cicobi Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Cicobi Eurovale. Timbonete, o principal portal de atualidades e informações do Médio Vale. Acesse timbonete.com.br Farma Nova, cuidando de você e da sua família em todos os momentos. Instituto Vidas, excelência em qualidade, levando a saúde para mais perto de você. Cluque Contabilidade, dinamismo e experiência, uma das mais competentes equipes de contabilistas da região. UniaSelv, graduação e pós. No EAD ou no presencial, a UniaSelv é a melhor escolha. Foi rapidinho, né? Já estamos de volta aqui na página 2 desse sábado, batendo um papo com dois pesquisadores. Eles estão ganhando uma notoriedade fantástica na mídia, mas é isso mesmo. Até porque o problema é muito sério. O problema era muito sério. eu, por exemplo, achava que ninguém tinha se debruçado a ponto de pesquisar as causas, as consequências dessa proliferação absurda do Maruim. Pô, mas será que ninguém está fazendo nada? E os caras estão fazendo, estão aqui com a gente hoje, na página 2. dentro disso, é aquilo que às vezes a gente fica muito tempo dentro de um laboratório ou fica muito tempo pensando, às vezes no sítio, lá na chácara, pensando, pensando, mas o mais importante e acho que é uma concretização até de sonho e de expectativa da vida da gente, de trazer essas coisas para o uso, para a saúde da população, para o bem-estar das pessoas, dos animais, do ecossistema. Então, é uma satisfação pessoal bastante grande. Imagino. Vamos entrar já. Só quero convidá-los, aproveitar a oportunidade, em Pomerode está ocorrendo o 15º Festival Gastronômico. É uma viagem pela gastronomia da Alemanha. Todas as regiões têm pratos representados, os restaurantes lá, os chefes se uniram num evento maravilhoso. Então, até o dia 21, você tem a oportunidade, portanto, esse final de semana, no centro de eventos de Pomerode, conhecer a diversificação gastronômica da Alemanha. Pomerode está propiciando isso. O evento ocorre hoje sábado, com o horário das 18h às 24h, amanhã domingo, das 10h da manhã às 3h da tarde, com amplo estacionamento. Então, o convite é para que vocês apareçam em Pomerode e conheçam os sabores de todas as regiões da Alemanha. Vamos adiante. Estou aqui com o Gilmar Erzinger e também o Linneu del Ciampo. Eles são pesquisadores. O Gilmar é um bioquímico, o Linneu é um físico e eles juntaram o seu conhecimento em torno do Maruim, que não é um mosquito, é uma mosca. Então, que fique bem claro. Essa questão de identificar aonde ele prolifera mais e já tiramos, cria-se, ou quebra-se aquele tabu de que era no Bananal, que era na Palmeira Real, mas ele incide aonde tiver, por exemplo, concentração de animais, esterco, fezes, ele se prolifera ali. Exatamente. Esse é... E o produto vai ser passado, vai ser de que forma vocês estão montando essa logística e há quanto tempo vocês já estão trabalhando nisso? Bom, a proposta que nós fizemos, até porque para nós, pela primeira vez, a gente conseguiu achar uma forma de passar o que a gente faz de ciência para o campo, né? Então, a Anvare sempre foi a única que nos oficialmente apoiou, apoiou com o bolso de doutorado. Deixa eu só identificar, eu não fiz isso antes e é preciso a gente colocar um pouquinho de... de entender que houve um trabalho muito bacana da Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, certo? Que abraçou essa causa, certo? Sim, certo. É preciso dizer. Então, a proposta é o Vale do Itapocu, mas agregou ainda ao consórcio o município de... Luiz Alves. Luiz Alves. Que está aqui na nossa região, na região da Anvi. É, então, qual é a proposta? É a gente fazer toda a parte via construtoria de transferência de tecnologia e de treinamento. Eles, em consequência, montaram um laboratório, nós estamos em fase de termos do laboratório, onde vai ser produzido e será distribuído gratuitamente pelo consórcio para todos os participantes dos oito municípios. não será cobrado nada. Fora disso, evidentemente, que entra a lei de mercado. Como é que isso, teoricamente, vai se sustentar? E é essa proposta da Anvali que nos agradou muito. Então, para os outros municípios, via associações de município, ou, por exemplo, aqui o município de Chimbó e tudo, eles vão comprar o direito disso e nós vamos transferir a tecnologia ou pelo produto pronto ou de produção do produto aqui através de contrato. de forma que os outros municípios que não investiram sustentem ele. Se o município quiser cobrar para a sua população ou vai distribuir de graça, vai depender do orçamento ou se for via um outro consórcio, por exemplo, da Associação do Vale de vocês aqui. A condição de fabricação desse que é, como a gente já identificou aqui, um controlador bioativo do Maruim, do Maruim. Do CBM. A produção dele é em larga escala, é fácil? Já, já estamos com os tanques todos indo entregar. Vamos começar a produção agora no Mastadar, na primeira semana de agosto. Claro, a produção agora é planejada para os chamados, para os testes de campo todo, porque em cima da concentração para cada área, quanto a gente vai gastar por hectare, por exemplo, a gente pode dimensionar o tamanho dos outros tanques. Nós fizemos dois tanques de 10 mil litros agora. Isso dá bastante. Dá bastante. O BTI, que é uma tecnologia israelense, se não estiver enganado, você coloca no córrego mesmo e ele vai nas pedras fazer o trabalho dele. Esse não? Não, esse é o seguinte, o agricultor. O grande problema, vamos começar pela escala maior, que seria o banano. Toda vez que eu corto a banana, o caldo da banana ele continua vivo. Não a banana que caiu. Ela naturalmente, e a banana é ácida, mas naturalmente depois de uma semana ela começa a criar um líquido, como se a gente estivesse também querendo uma cicatrização e aquilo passa de pH 5 para pH 8, 9, 10. É onde que a larva faz e coloca os ovos, porque ali é rico em nutrientes. Ali tem umidade, temperatura, proteção contra predadores, se tiver predadores, porque é alto. Então é o seguinte, não se aplica no terreno todo? Por vários motivos. Em primeiro lugar, a nossa preocupação é só matar o colicoide, é só matar o maruim. Nós não podemos na banana, que a banana é uma cultura extremamente complicada, porque ela necessita de pequenas moscas ou vespinhas para fazer a polimerização. Por quê? Porque se a gente usar um inseticida qualquer, tem várias. Eu falo, matar o maruim não seria o problema. Um avião entupido de... Só que tu ia matar tudo. E aí você teria um monte de pé de banana sem bananeira. Até que é diferente de fazer o arroz, é diferente de fazer uma pupunha. O que provavelmente está acontecendo com as abelhas. É, exatamente isso. Então, sem abelha você não tem maçã, não tem pera, não tem as frutas certinhas. No mundo inteiro está com problema com a maçã. Por causa do uso de agrotóxico. Isso não é um agrotóxico. Entendendo? A única coisa que nós vamos fazer é transformar o ambiente desfavorável. Sim, ela coloca o ovo, só que o ovo não vai crudir, ele vai morrer naturalmente. Ataca na base. E aí nós trabalhamos em grande escala, apesar de a aplicação nós vamos atingir uma grande escala. Nas fezes dos animais, tudo, nós vamos passar a mesma formulação ou outra, que é o que nós estamos vendo. Para quê? Para que o material também não crescer. Onde já é um resultado prático? Ou vocês estão cadastrando propriedades para fazer isso? Como é que está esse estágio, Linel? Está terminando, foram escolhidos por razões estratégicas, não só do que eles têm na propriedade, mas também dentro de cada município, junto com a Secretaria de Agricultura, que tem que frisar que eles estão dando um apoio total para que a coisa aconteça. E essas parcerias é que realmente vão funcionar. Então, a gente tem propriedade que tem só banana, nós temos propriedade que tem banana, tem palmácia, tem arroz, nós temos propriedade que tem palmácia, tem gado e tem peixe, então, tem outras que só tem arroz, então, é um mix disso aí. Só para entender assim, onde entra, vamos ver, tudo é por enquanto para o senhor Gilmar que é frisar, onde entra o físico? Por quê? As análises... Onde entra o lineal. Então, onde entra? Porque é o seguinte, associado a esse projeto tem uma análise de satélite, análise de imagem sobre cada propriedade, e depois vai ser todos os municípios. Aliás, você fez uma especialização em imagem. porque nós precisamos analisar sem ser invasivo tudo que tem. Onde tem banana, onde tem animais, nós vamos ter um sistema... As interações para entender o ex-sistema. Por exemplo, lá no meio do bananal derrubou uma ventania, ele vai saber antes que o dono do bananeiro, então, isso é disponibilizado para o agricultor também. Que beleza. Está entendendo? O trabalho adicional. Previsão de onde tem água, previsão daqui a pouco de chuva, porque nós precisamos saber. Bom, choveu demais, vai lavar esse produto? Não vai lavar esse produto, tem que repassar esse produto. Quem vai repassar? Quem vai aplicar o produto? É a equipe da propriedade? É o dono da propriedade. Inicialmente, a gente vai fazer a capacitação, a gente vai fazer a capacitação de início também estarmos junto com eles lá em campo, que é uma coisa que a gente gosta muito, porque apesar de a gente ser do laboratório, não, mas a gente também gosta de estar em campo. E é importante também deixar bem claro e certinho, que nós temos que passar para ele, se ele não fizer. E a ideia também é não causar para a cadeia produtiva um retrabalho ou um excesso de trabalho, porque senão, por exemplo, no caso da banana, o valor que hoje se ganha por uma caixa de banana e eu vou aumentar a atividade laboral dele sem retorno, eu vou interferir e ele vai desistir de fazer. Então, toda a lógica de treinamento nós temos que fazer na rotina dele. Ele não precisa, por exemplo, hoje eu vou cortar 600 espécies de banana porque são 600 bananas que eu vou pegar. Vocês acham isso possível? A rotina incluir na rotina? Naquele dia, não precisa no dia, ele tem 5, 6 dias para daí passar o produto. Porque o que ele, a prioridade de hoje, ele derrubar, botar na caixa, ela vai encaixar para o caminhão levar. Então, parece que ele não tem o tempo para fazer o borrifar. Agora, no período que ele não vai coletar, ele pode ir lá voltar, só que tem que ser tudo isso mapeado, aonde ele fez. é por isso que entra esse trabalho junto, que você falou, é adicional, não, na verdade não é adicional, é necessário justamente por quê? Por ser algo natural, não invasivo e que não causa efeito colateral. Então, a gente quer estudar e precisa estudar todo o redor, o entorno, para ver se tem interação de uma coisa com a outra. Voltando um pouquinho, vocês vão então atacar a ovulação, a hora que ela deposita os ovos. Os ovos declodem em quantos dias? Já tem estudos? Seis dias. Seis dias. Quer dizer, os efeitos começarão a ser sentidos logo a seguir. É, sete dias depois teria, então é o seguinte, você já vai diminuir a incidência. E qual é o tempo de vida, a duração de vida? Trinta dias. O Maruim sobrevive trinta dias. Trinta dias. Trinta dias, vai depender um pouco da quantidade. Menos mal, se ele sobrevivesse muito mais. Essa é uma escala interessante, já imaginou? Eu não deixo ele ter poliferafilho. Então, depois de trinta dias que nós começamos a sentir de clínico. Entendi. E a gente consegue misturar. Eu queria saber. Outra coisa que nós estamos fazendo, que é bem diferente de um projeto tradicional, nós estamos utilizando técnicas de análise de imagem. Então, nós não vamos usar uma armadilha para medir lá, porque as armadilhas, teoricamente, elas só pegam os adultos. Nós vamos analisar sistemas com câmera de imagem para ver quantos filhotes foram formados se não foram filmados. Então, isso tudo vai gerar um software de análise de imagem estatisticamente que está funcionando ou não. Carlos, porque é importante não só agir naquele animal, naquele mosquito, naquele ambiente, mas também nos descendentes dele, porque o filho, por exemplo, pode não ter nada, mas o neto já pode vir com alguma coisa, com modificação. Então, a gente vai fazer esse acompanhamento justamente por causa disso. Dizem que hoje tem mosquito que se alimenta do próprio veneno? Sim, claro, do ETT. É verdade isso? pode ver, por isso que certos exercícios não estão funcionando. Tradicionalmente, a gente tinha o chamado caminhão fumacê, que era uma picape que ele passava e... O Rio de Janeiro tinha os montes. Hoje os caminhões estão todos parados, porque aqueles produtos que se usavam, falaram, é um absurdo, não é que é um absurdo, não adianta passar, está matando tudo, menos um mosquito, mata passarinho, mata outras coisas. Eu quero deixar para a última parte do nosso programa exatamente as consequências da falta do predador numa cadeia que é muito grande, né? Vamos deixar isso para o final. Nesse momento, eu gostaria de saber de vocês sobre o interesse que vocês despertaram nesse mundo afora. Vocês estão trocando figurinhas com outros técnicos, pesquisadores de outras regiões do país e do mundo? Não ainda. Não ainda. O nosso objetivo, deixar bem claro, o nosso objetivo é deixar bem plantado o processo, conhecer todas as variáveis e quem nos está abastecendo de informação são os profissionais inclusive da área. Isso sim. Nós temos aqui vários contatos, ontem, vamos contar com um casal de veterinário, de outras regiões, de Guarameirim. Isso vai gerar depois várias produções científicas, entendendo? Já no Estado já criou um, digamos assim, já ligaram o Ventúlio Carlos, está todo mundo preocupado porque isso incomoda muita gente. Mas tem que ser pé no chão, tem que ter todo momento, porque a gente tem que mostrar, a gente sabe, já tem todos os estudos, já fez o teste prático, mas nós temos que montar em uma esquela. Nós temos agora na nossa área 2 milhões de quilômetros quadrados. Vamos atacar primeiro isso. Por exemplo, amanhã a gente vai estar junto com o secretário da Agricultura de Barra Velha para pegar a propriedade de teste lá e fazer a visita. As condições lá atmosféricas... o espectro já está crescendo ao natural. Não, não, porque Barra Velha está dentro dos mundos do vale. Mas, por exemplo, as condições atmosféricas e geográficas, lá são diferentes de Corupá, são diferentes de Guaraminim, são diferentes de Maçaranduba. Entende? Puxa vida! É profundo assim o estudo. Então, diante da experiência de vocês dois, vocês já estão há um tempo nesse ramo, o mundo vai se interessar para essa pesquisa? Acredito sim. Provavelmente. Faz naquele momento nisso? Por quê? Vocês falaram ainda há pouco que a incidência está grande. Se o europeu, o europeu quando está incomodado, ele investe nisso, ele vai atrás. Os americanos também, Carlos. Nós temos um contato já com os americanos, eles estão interessados, mas, que nem eu falo, primeiro, pé no chão. Entendeu? Nós temos que ter um... Por quê? Nós temos que saber o tamanho da produção de uma escala para dois milhão, para ele passar para outro lugar. Dentro da nossa causa, da nossa filosofia, tem a ver o seguinte, não adianta colocar um frasco com um produto aqui, vender isso aí e pronto. Agora, o que vai acontecer? Por isso que a gente vai acompanhar a aplicação em cada lugar. Por quê? Porque senão a gente vai trazer problema ambiental, problema de saúde pública e quem que vai pagar a conta? Entende? É como sempre ocorre. Então, por isso que a gente tem esse outro viés e atacar o problema. Por isso que nós trabalhamos com tecnologias limpas, mas de qualquer jeito nós temos que ter a reportagem de todos. Por exemplo, nós não podemos acabar com o colicóide, a gente tem certeza disso, e simplesmente aparecer um outro parasita. Que orientação? Agora, evidentemente que passando para as pessoas que estão enfrentando esse problema hoje, na pele, literalmente na pele, que tipo de orientação vocês dariam para, por exemplo, se observar o entorno da casa, o entorno da propriedade ou a própria propriedade, que ela pudesse agir preventivamente. Qual seria a ação? Primeiro lugar numa residência é tentar controlar toda a parte de fezes, né? Fez de cachorro. Higiene. Higiene, fez de cachorro, fez de... O ideal seria, por exemplo, na Europa, porque eles estão fazendo colicóide. Eles limpam, e é caro, tem um custo isso, né? Nos estábulos, os estábulos são extremamente limpos. Eles limpam quase todo dia, eu retiro isso e boto um biodigestor nessas fezes para tentar deixar menos possível o tempo lá. Então, mais numa casa, por exemplo, se tiver uma galinha, que são regiões que creem em bilho também, tentar, do menor passo possível, não deixar acumular uma fosta sepsis com uma valeta que esteja jogando fezes, fezes de cachorro, tirar, recolher, não deixar ali no terreno, tudo isso favorece. Porque nós somos partes responsáveis pelo processo. Eu creio que a gente não comentou o viés que tem entre a bananeira e as fezes. Por favor. Porque a bananeira, depois que corta o cepo ali, vai demorar em média seis dias, um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende das condições. Para o ambiente ali ficar propício para a proliferação. Certo. Enquanto que as fezes são imediatas, é na hora. É o contrário. E depois de seis dias, com duas semanas, três semanas, a feze fica ácida. Fica ácida e ela não é favorável. E a feze, por exemplo, a banana, por exemplo, uma banana daria 20 colicóides adultos por bananeira. As fezes dão 40, 50. Então, claro, por que banana dá mais? Porque isso é muita banana. Derrubar 600 por dia é uma fazenda pequenininha. Claro. Uma fazenda de um hectare derruba 600 metros por dia. Sim. De um hectare. É. De um hectare. Normalmente, a densidade depende do tipo da banana e do manejo. É. E do mercado. Varia de 1.200, 1.600 até 2.000 pés por hectare. Porque o hectare é mais ou menos um campo de futebol. Um pouquinho menor que um... Quer dizer, um pouquinho mais que um campo de futebol. Então, e você fez o mestrado de ciências espaciais e está cuidando dos do Maruim. Porque a gente acabou vindo para o... A gente começou a trabalhar com mudança climática global dentro de todo um ecossistema. Então, eu sempre trabalhei na parte de radiação ultravioleta, de... De vários fatores somados. De vários fatores. E a gente convergiu, junto com o Gilmar, convergiu para a saúde e para o meio ambiente. Fazer um intervalo. Eu estou realmente muito contente hoje de ter aqui nos estúdios da Página 2 esses dois estudiosos fazendo um trabalho interessante. primeiro pensando no bem-estar da sociedade e criando uma situação favorável para isso a ponto de já estabelecer princípios de logística. Já estão selecionando propriedade. Já estão com produto armazenado pronto para ir ao, digamos, ao mercado, à base do problema. Então, é um avanço que tenho realmente aqui. A nossa equipe da Página 2 está muito contente de poder proliferar isso tudo. Meus amigos, eu digo uma coisa, você que mora Timó, em Dael, aqui na região, quer fazer uma graduação, dar os primeiros passos na carreira ou uma pós para brilhar no mercado de trabalho, seja no EAD presencial, a UniaSelv é a melhor opção. A UniaSelv é a maior de Santa Catarina e já tem mais de 400 polos em todos os estados do país. Só a UniaSelv tem o EAD semipresencial de verdade. Você estuda de onde quiser, a hora que quiser, e tem encontros semanais com o tutor em sala. Afinal, você aprende melhor com alguém ao seu lado, não é mais ou menos assim? Na graduação presencial, você tem o apoio de professores com experiência de mercado e aprende na prática. A UniaSelv tem opções de cursos em diversas áreas de atuação, com certeza tem aquele que você procura também. Em Timó, em Dael, graduação, EAD e presencial é na UniaSelv. Mais informações, 32819000 ou 0800-729-9009. Fazer um intervalo rápido e na volta a gente vem com a última parte dessa entrevista, falando aqui sobre o trabalho de pesquisadores no campo de atenuar os efeitos do Maruim e no campo de melhorar para a sociedade, criando uma situação melhor, não só no trabalho, não só no lazer, mas em todas as situações e, como foi dito aqui, bem lembrado pelo Gilmar, a questão econômica que está sendo influenciada por um mesquitinho tão pequeno, aliás, é uma mosca, sempre me atrapalho aqui. Já voltamos. Linsão, marca de valor e confiança e implementos rodoviários em todo o Brasil. De Krieger, o ponto certo da moda do Médio Vale do Itajaí e para toda a família. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. Dalfovo, arroz tem que ser Dalfovo, tradição e qualidade na sua mesa. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia. Krambeck, referência na distribuição de peças no Vale do Itajaí desde 1962. Couto, dedetizadora, segurança e qualidade no controle de pragas. Sacolão JK, boa procedência e muita qualidade em frutas e verduras. De volta aqui na página 2, última parte dessa entrevista que eu queria que não acabasse. Juro por Deus, o assunto é tão interessante e é tão motivador, cria uma expectativa positiva e a gente está vivendo situações em que as expectativas não são tão boas, mas nesse campo da pesquisa sempre tem resultado. Esses caras que trabalham, esses caras na boa forma de colocar a palavra evidentemente, pesquisando, se debruçando sobre causas, buscando o bem-estar da sociedade, eles fazem a diferença no mundo. Eu estou aqui hoje com dois deles. O Gilmar, que é um pesquisador bioquímico, Gilmar, Herzinger e o nosso Linneu Delciampo, que é físico, prestando um trabalho muito importante para a associação dos municípios do Vale do Itapocu a princípio e evidentemente criando uma situação para aumentar todo esse espectro e atender outros municípios que estão com esse problema danado causado pelo Maruim. Queria lembrar a vocês que a Prefeitura Timbó e os empresários realizaram até o último domingo, domingo passado, aqui em Timbó, a exposição dos 150 anos do município. Timbó está comemorando esse ano seus 150 anos. Muitos eventos ainda virão, outros já foram realizados, mas esse em especial chamou muita atenção pelo potencial empresarial muito forte dessa pequena grande cidade, município de 43 mil habitantes com um PIB maravilhoso e deu para ver tudo isso na exposição. Nesse momento a gente aproveita a oportunidade da administração municipal e da classe empresarial agradecendo a todos que prestigiaram e tornaram esse um evento magnífico com potencial mostrando exatamente a cara do município. Queria também chamar a atenção de vocês para um trabalho conjunto do Samai e do SINVI. o SINVI é o consórcio intermunicipal. Eles criaram aqui em Timbó foi o primeiro e agora prolifera para outras cidades, Massai Manduba e outras, Benedito Novo, Rodeio, o Ecoponto. O Ecoponto é uma sacada muito interessante, convida você a agir como cidadão também. O Ecoponto recebe num espaço criado com containers, uma coisa bem embolada, o lixo eletrônico, as sobras de eletrodomésticos não mais utilizados na sua casa. Às vezes, uma geladeira, o emborrachamento da geladeira causa um problema sério. Jogado fora, não é? Lá no Ecoponto eles ainda encaminham para famílias carentes um produto que pode ser recuperado. Então, é uma pegada muito bacana do Samai e do SINVI que eu faço questão de chamar a atenção dentro do programa Vale Muito Cuidar, que é uma iniciativa louvável realmente. O Sindicato do Trabalhador Metalúrgico de Timbó criou alguns programas sociais interessantes. Primeiramente, se você tiver alguma dúvida sobre leis trabalhistas, previdenciárias, vá atirar com o pessoal do Sindicato numa boa. Continua fazendo um trabalho muito importante, como, por exemplo, as ações sociais, material escolar distribuído gratuitamente para todos os filhos de associados. As colônias de férias são tantas na região dos Lagos, em Rio dos Cedos, aqui mais próximo, em Timbó, oferecendo condições de lazer ao trabalhador. Fale com o seu sindicato. E nós vamos agora para a última parte, então, da nossa entrevista com Gilmar Ersinger e o Linneu Delciampo, o primeiro, eu já disse, é pesquisador da área da... Ele é bioquímico e o Linneu é um físico comestrado em ciências espaciais e que se debruçaram sobre os efeitos, as causas e as consequências do Maruim. Última parte dessa entrevista, eu queria provocar aqui uma discussão para chamar a sua atenção. O homem tem tido um comportamento absurdo e não é só aqui, é mundial. nós atrapalhamos a cadeia natural das coisas, nós cortamos os elos principais e nós impedimos que os predadores de alguns insetos, de alguns animais, de tanta... desse mundo animal, às vezes, tão benéfico, às vezes, nocivo ao homem, nós criamos, cortamos esse elo. Então, eu queria, a última parte desse programa, estabelecer uma conexão com isso tudo. Até que ponto a falta da onça do jacaré que combatia a capivara? A falta do lagarto que dizem combate o caramujo, o caramujo africano. A falta de um combatente natural para atacar o Maruim, os passarinhos. Você, qual a última vez que viu uma revada de andorinhas? Vamos falar um pouquinho disso? Eu acho um grande barato a gente poder falar a respeito dessa situação. São dois problemas isso, né? Um, nós invadirmos áreas onde existe um ecossistema e outro, nós trazermos chamadas espécies invasoras. Exóticas. O exemplo mais típico disso, a primeira grande história que teve foi na Austrália. A Austrália é o país que tem o maior controle para a entrada naquele país. É impressionante. Eles aprenderam. Eles colocaram um lebre lá para criar lebre, só que a lebre saiu porque ela faz buraco e hoje é uma praga. Exatamente. Uma praga, eles matam, fazem tudo e olha que é um país extremamente colórico. Hoje, se você levar um cachorro junto com você em uma viagem de avião, você não entra na Austrália. Na Austrália. Tudo entra em quarentena. Isso é impressionante. É um país que tem Austrália e Nova Zelândia e faz um controle biológico extremo. Nós não temos essas prerrogativas no Brasil. os navios entram com as cargas. Por exemplo, para a Europa, a gente faz a parte de caixaria de madeira. Antigamente, hoje é proibido. Porque na madeira leva-se muito parasitas de um ambiente para o outro. Veja só. o cupim, por exemplo, né? Então, o que nós temos que aprender? Tomar cuidado. Não trabalhar com espécies exóticas, peixes. O caso do caramujo africano, a história é que um, se você era dentista, que lá foi para a África e achou que aquilo era aquele caramujo escargot que queria trazer dinheiro porque era um escargot grande. Na realidade, não serve para comer. É tóxico, tem uma toxina que mata nós. Gravíssima. E acabou abandonando e que aquilo virou uma praga. Agora, a gente sabe que já tem alguns predadores. O lagarto é um? O lagarto. Só que o lagarto acabou. Pois é. Quando alguém vê um lagarto na casa, fica com medo. Mas o lagarto controla cobras. O lagarto controla ovos porque as cobras... Comprovadamente, ele come o caramujo? Sim. Segundo as estimativas, sim. Não todo lagarto, alguns lagartos. Mas tem várias espécies. Porque nós temos a epidemia de mosquito da DEI. História. Quando se inventou o tal de DTT, hoje é proibido no Brasil, mas o que aconteceu? O Carlos Chagas foi o cara que acabou com dengue, malária, tudo no Rio de Janeiro. Matou todos os mosquitos. Mas é um veneno que matou todos os passarinhos. Puxa! Entendeu? O que aconteceu? O predador natural e o controle biológico, andorinha, passarinho, você que lá, eram relacionados na equilíbrio. Quando se equilibram todos, mas o mosquito tem uma ciclo de vida menor que passarinho, ele vem numa capacidade... Hoje, esses animais viraram resistentes, mosquito, e não tem passarinho suficiente para comer. Hoje, não vem mais daquelas quantidades de passarinho que nós tínhamos antigamente. Entendendo? Verdade. não vai mais tanto tucano. Eu, na minha infância, vivia tucano, sabiá. Hoje, já tem bastante... Tudo com uma função específica na cadeia. Sim. No ecossistema. Pardal, todos eles. O pardal foi introduzido no Brasil e virou uma praga, mas depois se adaptou. Ele era de Portugal. O Dom João VI trouxe ele para comer mosquito. Entendeu? Então, quando a gente faz viajar de avião para fora, a gente sempre faz uma declaração que não andou em áreas, por exemplo, agrícolas, não mexiam com sementes, por isso se faz um controle. Mas ainda no Brasil é uma declaração no papel. Você vai no avião e declara no papel o que você trouxe. na Austrália há uma verificação para vocês. Dá um formulário. Foi você que contou a história? Tem um amigo, rapidinho, tem um amigo agrônomo do Instituto do IAC de Campinas, não lembro o nome. E ele foi para um congresso na Austrália. E, claro, chegou lá o passaporte e tal, agrônomo. Foi retirado lá todo mundo, mas quem foi? Não, ele vai ficar seis dias. Mas ele vai perder, vai ficar seis dias porque é agrônomo. Aí a segunda vez ele aprendeu, falou, não, não vou dizer que é agrônomo. Aí os caras, o que você faz? É agrônomo? Foram ver lá, porque agora vê o que é, você é agrônomo. Vai ficar em quarentena. Por ser agrônomo? Justamente. Então, esse cuidado é muito importante. E é por isso que a gente está fazendo dentro do projeto todo o acompanhamento para ver o entorno. Para ter uma ideia, tem coisas que nós não controlamos, o HN1, o V1, o Gripen Swin, a gripe, a gripe viária. Pega, começou na China, os pássaros migratórios levam. Lógico. Entendeu? Sim. Então, isso a gente não controla, mas a Europa, os Estados Unidos, países desenvolvidos aprenderam a controlar isso. Se você fez uma projeção lá em 2012 que a febre amarela fosse aparecer em 2020 e por aqui ela veio em 2019, você está pessimista ainda em relação ao que pode acontecer diante de tudo isso? Não, ela vai acontecer, vai acontecer. Eu sou pessimista porque nós estamos todos imunodeprimidos para a febre amarela, nós não somos, eu eu sou vacinado porque eu já fui várias vezes para o lugar que tem endemias. Então, a primeira coisa eu acho que é a população. Mas dengue, nós não temos ainda uma vacina específica, xixungunha, então, isso são doenças extremamente, elas são curadas do ponto de vista clínico, mas não do ponto de vista epidemiológico, porque elas podem voltar, que nem a malária. Ou se para de ser doador de sangue, quem teve malária, quem teve qualquer doença virótica desse tipo não pode ser doador de sangue, não vai ter um impacto nos bancos de sangue. Claro. Entendendo? Então, nós, como é que nós vamos se preparar para isso? Nós temos que ter consciência de controlar mosquito. Entendendo? Mosquito ainda se controla, não deixando água parada, não deixando vaso, isso ajuda bastante. Agora, em Joinville, por exemplo, todos os dados foram, eram na boca de lobo, as bocas de lobo de Joinville, Joinville, já ouvi muito, elas estão infectadas de mosquito. Mas mosquito, e a Aedes aegypti, não é? Olha. Entendeu? Então, quando uma pessoa vier doente de lá, ela traz no seu sangue o mosquito, não estou dizendo que aquele mosquito tem, mas se alguém trouxer, ele vai morder e vai passar para os outros. Esse é um problema. Então, você vê como um certo pessimismo toda essa situação. Não, não vamos ter. Agora, o que nós temos que começar a pensar, aí eu falo assim, tudo, isso é uma mal, acho que a gente termina uma coisa importante também. Pois é. se faz muita pesquisa no Brasil, se faz muito pesquisa. O que falta, é um incentivo maior de tentar passar essas pesquisas para aplicação. Nós achamos uma oportunidade de alguém que acreditou. Vários pesquisadores fazem tecnologias excelentes no Brasil, o Brasil tem uma ciência maravilhosa, se critica que a ciência não chega, mas não chega por falta de apoio. O melhor de tudo isso, que como está acontecendo lá na região da Associação de Municípios do Vale do Itapocu, aqui também, através do nosso consórcio intermunicipal, a gente está vendo que essas entidades estão ganhando corpo com recursos que às vezes são repassados pelo Legislativo, pelo Executivo mesmo, são algumas sobras que os municípios cotizados criam uma situação e no caso lá, quem está apoiando é a Associação dos Municípios, não é uma empresa do mercado, de mercado. E aqui também não. Então, quando a entidade pública abraça a causa, ela pode fazer um juízo, Carlos, eu sinto que é uma forma nova dessas prefeituras fazerem a gestão da coisa, é uma inovação. O valor, ele não se torna caro porque ele se torna barato, é o menos um paciente no PA, é o menos um paciente no PA, é um gado que vai produzir mais leite, aumenta a produtividade, aumenta o desconforto, é menos custo, por exemplo, eu não preciso ir em uma farmácia, eu vou em uma farmácia e compro um crime contra... Então, as pessoas deixam de gastar e gastam onde gera recursos, está entendendo? Muito bom. Meus amigos, esse foi o tema de hoje do programa Carlos Henrique, tive o maior prazer de receber aqui nos estúdios a página 2, o Gilmar Erzinger, que é bioquímico, com mestrado e doutorado na USP, ele fez também um pós-doutorado na Alemanha, se especializando, editou livro nos Estados Unidos, anteviu essa situação, anteviu essa situação da febre amarela no Brasil, um estudo que ele fez em 2012, o Linneu Desciampo, que é físico, com mestrado, ciências espaciais, no INPE, é isso? e também com especialização na Alemanha, com imagens de satélite, enfim, é um estudioso, dois estudiosos, dois pesquisadores, que criaram uma solução, que é um produto CBM, um controlador bioativo do Maruim, que começa a despertar interesse muito grande em toda a região, e vai ser no mundo, em razão de que o mundo tem o problema, menos a Antártida, menos a Nova Zelândia, menos altitudes, acima de 4 mil metros, o Luiz Santo está infestado por essa mosquinha, que não é uma mosquita, é uma mosquinha, e que criou esse problema social e econômico danado. Eu quero agradecer, Gilmar, o fato de você ter deslocado lá de Joinville para cá, prazer enorme te conhecer, parabéns pela tua luta e o teu trabalho. O agradecimento é nosso, porque eu acho que nós temos uma responsabilidade de quem investiu na nossa formação, na nossa ciência, retribuir isso para a sociedade. A oportunidade de apresentar, isso é outro problema, eu vou dar parabéns a você e a toda a sua rádio, porque a oportunidade de nós mostrarmos que isso é feito aqui e isso é bom para a sociedade, que a ciência não é só feita para fazer um artigo científico, ela é feita também para trocar e resolver soluções, problemas. E no caso deles, não é só retórica não, é prática, eles vão para o campo, que prazer te conhecer, rapidinho, a gente quer agradecer muito essa oportunidade e mostrar que aqueles investimentos lá atrás, que a gente teve bolsa de iniciação científica, a gente teve bolsa de mestrado, bolsa de doutorado, CNPq e tal, e a gente continua estudando, para quem, eu já passei dos 60 e poucos aí, ah, por favor, quero te parabenizar pelo aniversário seu, que foi terça-feira, foi terça-feira, foi terça-feira, parabéns aí, por mais um ano, por 60 e poucos aí, bastante experiência, muito sucesso aí. Que mais aniversários venham com mais produções. Muito sucesso. E nós ficamos à disposição de toda a comunidade que nós queremos depois, lembrando que, toda essa transferência de tecnologia para outros municípios não é feita por mim e por Linel, é feita pela Vale, que é a detentora do projeto. Muito bom. Olha, pessoal, um bom final de semana a todos. Quero agradecer os nossos apoiadores, a Cervejaria Borque, Arroz Dalfovo, Vidas Instituto de Assistência e Saúde, Cicóbero Vale, a Medical Cor, Unifique, Paromas, Restaurante Pizzaria, Labotim, Unimed, Unacel, Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos, são os apoiadores aqui do programa Carlos Henrique desse sábado. Bom final de semana a todos, sábado que vem, por certo, um assunto interessante, pertinente, nós continuamos a garimpar pessoas, instituições, empresas que fazem a diferença e, por certo, será uma grande atração também. Até lá, então. Obrigado. Calias Timbó, tecnologia e muita qualidade. Medical Cor, cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart, a família do Médio Vale já conhece nove décadas de tradição e história. HC Brasil, moda vibrante, confortável e atual para o dia a dia e ocasiões especiais. Pilates Estúdio Terapia, faça Pilates para todas as idades, promoção de saúde para corpo e mente. Aquafitness, as técnicas da natação com quem entende do assunto, matrículas abertas. D-Flash, precisou? É urgente? Chame D-Flash, entrega com rapidez e segurança. Unifique, a tecnologia nos conecta, conecte-se já! Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para a sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve! e um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável para a sua manhã de sábado. E um clima agradável Legenda Adriana Zanotto